O capítulo anterior, a revelação. O Josué não está bem, eu preciso que me ajude. Por que eu teria que fazer tudo isso? Você é o pai dele. Faz as peças se encaixarem. Seu filho vai precisar de sangue. Aqui não tem banco de sangue? O que tínhamos do tipo dele terminou na primeira cirurgia. E vamos precisar de mais. E a suspeita pode levar à verdade. De onde o Josué tirou esse sangue tão raro? Amanhã, 5h20 da tarde, meu pecado.